Bom dia parceiros do canal, tudo bem com vocês? Estive analisando os vídeos aí no youtube que eu tenho postado e o tema que é mais procurado pelos colegas, pelos criadores de um modo geral é o que trata da transparência da água. Então eu resolvi postar esse vídeo em que eu mostro de forma mais detalhadamente, preparar até um esqueminha vocês podem copiar, não tem problema nenhum, eu costumo divulgar essas informações para os meus alunos também, nos cursos que dou, então vamos lá. Então o primeiro passo é a alimentação, se você já teve consciência da quantidade correta para alimentar os seus peixes, vamos para o próximo passo agora que é a filtragem biológica. Também tem filtragem mecânica mas a filtragem biológica é onde a gente dá mais atenção e ênfase aqui, vamos lá. Então aqui eu tenho uma bomba, essa bomba com capacidade de 5.800 litros hora, ela é mais que suficiente que do lado tem aí em torno de 1.500 litros no total, então eu consigo além um recalque lá para o sistema biológico vou mostrar para vocês já já e também consigo garantir uma oxigenação muito boa no sistema. Então preste bem atenção que aqui eu tenho algas aderidas à parede do lado, não tem problema nenhum. Essas algas estão aqui mesmo e até é saudável que tem essas algas aderidas na parede da sua lona, do seu lado, que serve de alimentação para os filhos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter o seguinte esquema aqui. A água sai do lago, aqui ó. Eu tenho dois estágios de decantação, tá? Dois estágios de decantação, vou mostrar para vocês. Depois essa água ela vai para a cama de cultivo. Na cama de cultivo eu tenho bacias, também tem uma tubulação de 75 de PVC e onde eu cultivo os morangueiros. Depois eu tenho um cultivo de lêminas, que é uma caixa de 500 litros que eu tenho ali, também serve como um decantador, mas o objetivo dela é cultivar as lêminas e também eu posso colocar alevinos nessa caixa. E por fim eu tenho algumas minhocas na parte superior, um pouco de carvão, esse carvão vegetal aí que nós utilizamos para churrasco, algumas pedras de cerâmica nesse recipiente aqui plástico. E com isso a água retorna para os peixes, tá bom? Então agora que vocês já viram os estágios aqui detalhadamente, vou mostrar aqui no sistema para vocês. Então a água ela vem de lá, abaixo do chão, sobe por aqui, decanta uma vez, decanta pela segunda vez. Vou postar para vocês o esquema desse decantador, como ele é por dentro, tá gente? Vou passar para vocês os detalhes no próximo vídeo. Bom, a água chegando ali, eu tenho um sifão ali, esse sifão que é muito conhecido de vocês aí, sifão bel, né? É chamado. Dois caminhos de 75 por onde a água corre, corre. E tem aqui as caixas, essas caixas tipo caixa de pedreiro, por onde a água passa. Então veja bem, a água nas caixas de pedreiro é por gotejamento, essas caixas são furadas embaixo e a água ela retorna e cai. Tudo vai se encontrar aqui nessa caixa de 500. A água que vem pelos dois caminhos de 75, corre aqui, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. Muita raiz aqui, ó, do maracujazeiro. Os morangueiros estão aqui se desenvolvendo muito bem. Às vezes eu não consigo nem dar conta, acaba se perdendo. É muito, muito morango que tem nascido aqui. Bom, tudo isso tende a retornar para essa caixa aqui embaixo. Vou afastar aqui a gravação para vocês entenderem. Tudo cai ali embaixo. Então isso aqui é um local que eu crio lêminas, ou cultivo lêminas, né? Também você pode colocar levinos aqui, tá? Essa grande caixa, ela acaba sendo um outro decantador para mim. Porque eu fiz uma ligação para ela, eu fiz uma rede de esgoto para ela ali. Analisei ela na rede de esgoto. Então aqui eu tenho as lêminas, ó, que eu cultivo aqui, tá? Dessa forma. Veja aqui o gotejamento que acontece tudo. De lá de cima está caindo aqui embaixo. E eu capto essa água por cima. Por isso que eu considero isso um grande decantador. A água é captada por cima e cai aqui no estágio das minhocas. Tá? Só mostrando aqui por dentro. Coloquei um T. Só tem o T ali, ó. E a água, ela é capturada por cima. E o que é mais pesado vai se decantando aqui embaixo. Quando eu preciso fazer uma limpeza, eu esgoto um pouco dessa água. Então, vamos para o último estágio. Minhocas. Aqui é o local que eu cultivo as minhocas. Nada mais é do que um perlon e uma espuma, onde as minhocas ficam abrigadas. Logo ali abaixo eu tenho esse saco vermelho que estão os carvão que eu falei para você utilizar de churrasco. Por último, aqui embaixo, mais abaixo eu tenho as pedras de cerâmica que ficam aqui embaixo. Tudo isso retorna para o lago por essas mangueiras. Aí a forma, a instalação, cada um faz de sua forma. Então, ali tem um ponto de retorno. Aqui por dentro da cascata também tem outros pontos de retorno. E com isso, gente, eu consegui garantir uma transparência total da água. Água sem odor. Eu consegui o equilíbrio aqui, a saúde dos meus peixes, nunca mais tive morte, problemas de doença. Com os peixes. Eles ficam assim, com a boca aberta, porque eles querem comida. Eles querem comida. Eles querem comida. Todo mundo aí, ó. São carpas de aproximadamente 20, 30 centímetros. Vê. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Aí vocês podem voltar ao vídeo, observar o esquema. Então, dois decantadores. Então, isso aqui é uma filtragem mecânica, né? Apenas de retenção de partículas. Aqui eu tenho uma filtragem biológica. Aqui eu tenho uma filtragem biológica também, porque as lêminas fazem o papel de retirada de excesso de nitratos da água e fosfatos da água. Por último, tenho aqui as minhocas, que também é um elemento biológico do sistema. Pedras onde crescem bactérias também é um pecanismo biológico. E com isso, a gente consegue garantir uma água de melhor qualidade. Estou aí aberto a críticas, a sugestões. Espero que tenham gostado. Peço que vocês compartilhem aí para as pessoas que têm aquário, que têm lago. Lago de peixes ornamentais, criação de tilápia. Esse conceito, ele se aplica à criação de organismos aquáticos de um modo geral. Um bom domingo para vocês. E dá aquele like para ajudar aí, viu? Obrigado. Tchau. Tchau.